Música Ai eu amei que louco Dessa música suave Eu posso dançar com você Como no passado Pensando assim Eu tento Você nos meus braços E posso sentir Se for assim Se eu pego desse jeito Vai me afetar no meu peito Se eu fosse roubado no meu Fico ouvido a dizer Coisas que as outras pessoas Não devem saber Que a classe mais forte Não se importa Os outros casais Que bom que essa música Não terminasse jamais Não devem saber Que a classe mais Que a classe mais Que a classe mais Não devem saber Que a classe mais Que a classe mais Não devem saber Que a classe mais Não devem saber Que a classe mais Que a classe mais Não devem saber Que a classe mais Não devem saber Que a classe mais Que a classe mais Que a classe mais Que bom que essa música Não terminasse jamais Que bom se essa música Não terminasse jamais Que bom se essa música Não terminasse jamais Obrigada